Eu sou o Vlad Oliver Vamos falar sobre algumas coisas que vão dar errado E vocês podem me perguntar Cara, mas por que você vai falar sobre coisas que dão errado? Porque em geral as coisas que dão errado ensinam mais a gente do que as coisas que dão certo Então eu acho interessante a gente mostrar No desenvolvimento do nosso projeto Algumas saídas ou algumas coisas que não funcionaram E que você teve que buscar uma outra solução Às vezes isso aqui pode ser muito útil Bom, eu já mostrei a vocês que eu posso vir aqui E vir aqui e dar um quadrangulate E transformar essa malha Que é uma malha basicamente de garment triangular Numa malha quadrada E isto aqui eu já fiz no vídeo anterior Eu posso vir aqui e dar um delete também No meu avatar E vou ficar só com a roupa Ok? File, export, fbx Nós vamos começar a tentar Vejam, eu estou Tricy2rig22 Nós vamos salvar esse Deixa eu ver se está certo Por enquanto É, por enquanto nós vamos fazer isso Export fbx como um objeto só Ok? E o que nós vamos fazer é o seguinte Vejam só Vamos recapitular Esta aqui é a nossa imagem base Nossa imagem base Ela tem dois detalhes Que seriam importantes da gente avaliar Vamos ver aqui Eu estou Blender Estou perdido aqui Aqui está o Blender Aqui está a pose que eu parei Um frame 179 dessa animação Onde eu fiz um Eu fiz uma imagem Publiquei essa imagem Essa imagem eu mostrei É um whip, né? Work in progress Mas que tem alguns defeitos Os defeitos aqui É que a malha da roupa Está entrando É, no corpo da nossa bonequinha Ok? E tem mais alguns defeitos aqui De com o tempo eu vou contar Isso aqui que vocês estão vendo É o cinto Ok? Deixa eu ver se eu mostro para vocês Que voltando Fazendo o caminho reverso Ok? É, puf Está pesadaço, né? A nossa bonequinha vem aqui Vou sair e vou tirar isso aqui dela Uma das coisas que está acontecendo É em função da subdivision Eu vou tirar a subdivision Ok? Vou dar um 1 aqui para vocês verem Esta aqui é a minha posição inicial Ok? Muito bem Este modelinho aqui Conforme ele sai andando Opa! Ele larga o cinto lá Eu precisaria ter colocado o cinto na rigagem Ok? Muito bem Uma das coisas que aconteceu aqui É o seguinte Prestem atenção Este objeto aqui O que eu fiz? Eu dei um ctrl-p dele com o esqueleto E consegui juntá-lo ao esqueleto Via automatic weight Isto aqui é uma dificuldade Eu acho que um dos maiores problemas Que a gente está vivendo aqui É que o automatic weight Aqui não é muito automático Ok? E não permite sempre que os modelos Possam ser aplicados Ou determinados complementos Muito bem O que eu tenho aqui é isto E o meu detalhamento Me pede para que a gente coloque Alguns cintos Algumas coisas que ficaram faltando Também tem uma meinha Que a gente vai tentar resolver E existem algumas costuras Existem bolsos Etc, etc Que nós vamos ter que ver Como vamos fazer Bom Existe na internet Existe todo um processo De como você pode fazer Estes tipos de penduricalhos Ok? E eu diria a vocês Que o ZBrush É um dos melhores Softures Para colocar Este tipo de coisa Ok? Então a gente pode vir aqui ZPlugin FBX Import Vejam Eu vou fazer o seguinte Apesar de eu ter aqui Algumas Algumas Alguns IMMs IMMs Eu vou trabalhar Com o default Porque Você corre muito risco De colocar Alguma coisa Que As pessoas não tem E não possam Enfim Eu coloquei este File imported Aqui está ele Ok? Por edit mode Vamos colocar Matcap gray E neste momento Eu não vou fazer Vou trocar aqui Para ter o zoom Neste momento Eu não vou Dividir o objeto Não vou fazer nada Ok? O que eu vou fazer Basicamente É o seguinte Veja Eu vou fazer De forma bastante Eu tenho aqui Eu poderia Trabalhar o cinto Aqui a partir Do extract De uma Fazer uma Fazer um mascaramento Aqui Extrair o cinto Poderia fazer isso Poderia de diversas formas Bom Aqui Vamos ver Se eu consigo Mostrar isso Para vocês IMM Zypertune IMM Clothing Aqui Ok? Eu tenho A possibilidade De Veja Eu nem estou Me preocupando Em duplicar Tal nada Não vou fazer Nada disso Vou fazer Isso aqui Mais ou menos Desta maneira Aqui O que eu só quero É colocar Eu só quero Ser feliz Eu quero Colocar Uma Um desses Um desses objetos Aqui Ok? E vou colocar Aqui também Aqui e aqui Ok? Mais dois objetinhos Aqui Ok? Vejam Eu poderia fazer Esses Stripes Ok? Acho que são Stripes Não me lembro Direito Poderia fazer Neste Nesta condição Aqui Ok? Mas não vou fazer Por enquanto Vamos fazer o seguinte Brush Eu estou satisfeito Com o que eu já fiz E isto é uma coisa Que a gente vai Poder fazer Muitas vezes Vou dar um Export Export Eu tenho ZBrush 22 ZBrush Belts Ok? ZBrush Belts Muito bem Eu salvei O objeto Foi exportado Ele está com Essas condições Aqui Ou o que a gente Pode fazer Aqui agora É passar Para a nossa Bonequinha Ok? Vamos ver Aqui Vamos tirar A bonequinha Do lugar Tchau bonequinha Enquanto ela For embora Aqui Ela ainda Está aqui Enquanto ela For embora Aqui Eu dou um File Import Import FBX E vamos Importar O que eu Acabo de fazer ZBrush Belts Import Vai sair Do lado No lado Errado Ok? O que acontece Está aqui Ok? Bom Vamos Vamos fazer O primeiro teste GY Colocar Esse objeto Aqui Dá para a gente Ajustar Perfeitamente Ele Esse traço Todo aqui Eu não ajustei Direito Tal Aqui estamos Com o nosso objeto O que eu fiz No outro O que tem O Garment Triangular Lembre-se Que esse aqui Qual é a diferença Entre eles ZBrush Cloud Está aqui Esse aqui É o que eu trouxe Agora Este ZBrush Aqui Eu dou um Edit Mode Veja Ele tem uma malha Que é uma malha Quadrada Ok? Bom Coisas Coisas que eu preciso fazer Eu acho que a primeira Delas é Eu por preguiça Eu Vou clicar aqui Em todos os objetos Aqui com shift Aqui com shift ativado Opa Ctrl Z Com shift ativado Acho que é isso aqui Ctrl L Deixa eu ver Vamos ver se está todo mundo aí Tá Todo mundo aqui Eu vou pegar esse objeto aqui Vou simplesmente vir aqui no mesh Separate Separate selection Tá Então eu tenho As minhas coisas aqui Separadas Essa é a primeira Das coisas Ok? Eu já estou bem Na minha hora aqui A segunda delas É o seguinte Eu vim aqui No meu objeto No meu 3C 3C Clothes Aqui Que não está aqui Se eu vier aqui O que eu fiz nele? Eu fiz duas coisas Clothes 1 Onde você está aqui? Eu estou no edit mode Object mode 3C Clothes Aqui Então O que eu tenho? Eu tenho ele Linkado a armatura Ok? Tem um solidify De 1000 Aqui 1 E ponto 7 E tenho Aquele subdivision Que eu tirei Ok? Então vamos lá Esse objeto aqui Eu vou escondê-lo novamente Esconde Cadê você? Opa! Isso aqui não é fácil E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa Nesse aqui Ou seja Add modify Vou dar 1 Solidify Solidify Cadê você? Solidify Está em menos 1 Eu vou dar 1 Aqui E aqui E aqui Ponto 7 Ponto 7 Acho Eu não me lembro direito Está aqui Ponto 7 Eu até tive que aumentar Esse aqui Porque esse aqui Está em uma posição diferente Veja Eu estou dando espessura Para a minha roupa Agora vem o problema Agora vem o problema Que é difícil Vejam só Ela vai embora Opa! E ela vai embora nua O jeito seria Eu vim aqui No object mode Vim aqui Puff Ctrl P With automatic weights E torcer bravamente Keep Transform Vejam Eu tentei Inúmeras vezes Ele simplesmente não fez Agora ele fez É inacreditável Realmente Eu ia mostrar para vocês Que eu teria ficado Com o outro Ok? Porque esse aqui Eu não consegui colocá-lo Mas dessa vez Eu consegui Bom Menos mal Já é alguma coisa Muito bem Eu vou parar por aqui Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Onde eu vou continuar Cara É impossível Cada hora A gente tem Um resultado Nesse software Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo